Que eu nasci, cresci e mudei muito Eu sou aquela que cria, que batalha, que faz acontecer Comigo não tem conquista fácil, é tudo no suor e na raça Eu sou trabalho, coragem e paixão Quando dizem não, eu digo por que não? Eu questiono e mudo o rumo da história Porque eu faço o futuro, não é o futuro que me faz Sou cidade, sou mulher Sou Tereza Cristina, mas pode me chamar de Teresina Teresina, 165 anos A cidade feita por elas Anjos acordam cedo E são iguais a você Trabalham Produzem E fazem acontecer Teresina, 165 anos A cidade feita por elas A gente sabe o valor que a nossa cidade tem E cuidar deste patrimônio, às vezes, é mais do que paixão É vocação Teresina, 165 anos A cidade feita por elas Aqui, se alguém diz para uma mulher Você não é capaz A gente diz Por que não? É com coragem E determinação Que a gente muda o rumo da história Teresina, 165 anos A cidade feita por elas Quem trabalha encontrando distâncias E levando histórias Sabe que aqui é mais que uma cidade É um sentimento Porque a gente não vive em Teresina Teresina é que vive na gente Teresina, 165 anos A cidade feita por elas Nossa história é a gente que escreve E é através da educação Que nós, mulheres Somos capazes de questionar o presente E transformar o futuro Teresina, 165 anos A cidade feita por elas Lá vem ela Que está aqui pra conquistar você Ela arrasa, produz e faz acontecer Basta olhar ao seu redor Para perceber Seu nome é Teresina 165 e continua linda Sua beleza em cada rosto E cada esquina É o grande aluno do sol Que nos ilumina Feita por elas Nossa cidade é uma alegria só Sou Maria, sou Alice Sou Tereza, Cristina Mas pode me chamar de Teresina Cidade, sou mulher Com jeito de menina Mas pode me chamar de Teresina Essa gente que contente Nunca desanima Mas pode me chamar de Teresina Sou amor, sou calor Com sabor de cajuína Mas pode me chamar de Teresina Mas pode me chamar de Teresina Teresina, 165 anos A cidade feita por elas